Música Vamos misturar boca e banho Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Trinta e amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que vale e remexe que é mais É o sangue que salva o meu É o fogo que salva o seu reino É o meu dedo Ai, 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 ai É o seu canto Ai, 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 ai É o meu mar, é o seu E o meu mar É o meu dedo Ai, 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 ai É o meu dedo Ai, 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 ai É o meu dedo Ai, 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 ai Ai, 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 ai É o meu dedo Ai, 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 ai